E aí pessoal, Minas Trailer, a marca da qualidade, vem inovando cada vez mais, apresentando cada produto top. Essa era uma van Fiat Ducato do ano 2004. Fizemos a transformação pessoal do Rock Dog Formiga Minas Gerais. É marca, é qualidade. Olha que espetáculo que ficou. Gente, esse era um van normal, onde a gente transformou a parte de trás da carroceria. A parte da frente mantemos a originalidade de fábrica do veículo. Olha a traseira desse carro, gente. Olha ele, espetáculo. Olha a riqueza de detalhes. Vamos lá dentro, vamos lá espiadas, gente. Esse carro é para Hot Dog Formiga. Ele é para churros Formiga. Um quarto doceira, condimentadeira, chocolateira, porque o sul de Minas é frio, né? Aqui é condimentadeira do Hot Dog. Espaço para o Hot Dog, chapa para o Hot Dog prensado. Fritadeira para batata frita. Aqui é a maceira. O freezer, que já é marca registrada da Minas Treino. Pessoal da Phil, queremos uma ajuda no patrocínio, tá? Abrimos aqui uma pequena janela para a rua, para a ventilação mesmo. Aqui adaptamos para aproveitar um pequeno armário. Colocamos sistema sonoro aqui com dois alto-falantes abaixo da prateleira de condimento. Esse pequeno forno, chaveirinho, olha que lindo esse forno. E aqui vai ser adaptado ao micro-ondas. Olha, dá um close nos detalhes desse...